O material apreendido estava dentro de mochilas com dois adolescentes e um maior de idade. Tudo seria arremessado para dentro da cadeia pública de Pato Branco durante a manhã da quarta-feira. Mas o plano não deu certo. O grupo foi surpreendido pela polícia. Através de denúncias anônimas, nosso serviço de inteligência iniciou um monitoramento próximo à cadeia pública de Pato Branco, onde, segundo as denúncias, alguns masculinos iriam arremessar drogas, cachaça e, propriamente, fumo para dentro da cadeia. A maior parte do material apreendido, o tabaco, também tinha uma pequena quantidade de maconha. Mas o que mais chamou a atenção da equipe, a forma que uma certa quantidade de bebida alcoólica ia chegar dentro da cadeia. É a primeira vez que apreendemos esse tipo de objeto, esses invólucros, aqueles bexigas de aniversário. E no interior dessas bexigas tem cachaça, bebida alcoólica. Embalagens de várias cores, marcadas com X. Isso para identificar a mercadoria. Cada uma, um proprietário. Porque lá dentro da cadeia, cada cor é um dono. Aí é mais para a identificação de cada dono, para cada um pegar o que é seu. Esses invólucros têm um valor bem alto dentro da cadeia. Cada invólucro desse custa R$ 50,00 lá dentro. O material e os menores apreendidos, o preso, destina a Delegacia de Polícia Civil da cidade para as demais providências. Um adolescente tinha passagem já por roubo e por tráfico. Agora eles serão encaminhados para a quinta SDP, onde ficarão à disposição da polícia judiciária.